Galera, eu estou muito feliz de estar aqui Depois de 4 anos e 8 meses Estou cantando de novo aqui em cima E na última dose em concert Que na minha época era a noite dos talentos Eu cheguei para a Maiara e para o Lufus e falei que vim cantar com eles E aí chegou o dia E a gente está aqui para glorificar o nome do Senhor Amém? Glória e honra a Ele Amém Amém Não me custa Amém E te alegra a Deus Povos de todas as tribos Línguas e nações E te alegra a Deus E te alegra a Deus Se o meu viver Se o meu viver Revele quem tu és Tão puro e santo Deus Todo o teu lugar Em meu coração Glória e honra a ti Cordeiro santo Cordeiro santo Cordeiro santo Cordeiro santo Todo o domingo a ti Deus poderoso Deus poderoso Te alegra a Deus E te alegra a Deus Povos de todas as tribos E te alegra a Deus o fruto eu renosco o trabalho e te alegrarás e te alegrarás povo de todas as línguas línguas e nações e te alegrarás e te alegrarás e o meu filho e Deus eu quero que tu és meu povo e santo Deus todo teu lugar e teu coração se alegre sobre mim glória e honra a ti Cordeiro santo Cordeiro santo todo domingo a ti Deus poderoso Deus poderoso Deus poderoso Deus poderoso Cordeiro santo todo domingo a ti Deus poderoso Deus poderoso Deus poderoso Deus poderoso Cordeiro santo Cordeiro santo todo domingo glória e honra a ti Deus poderoso glória e honra glória e honra a ti Deus poderoso Tu terás o fruto do Teu penoso trabalho em Ti Alegrarás, alegra-te sobre mim Tu terás o fruto do Teu penoso trabalho em Ti Alegrarás, alegra-te sobre mim Alegrarás, alegra-te sobre mim Senhor, alegra-te sobre mim Senhor, alegra-te sobre mim Senhor, alegra-te sobre mim Amém.